O jogo foi no ginásio Arrudão na noite do sábado pela 22ª rodada da Ouro do Paranaense. O time beltronense entrou em quadra buscando um bom resultado para escapar do rebaixamento. Já o Moarama precisava da vitória para brigar por uma classificação direta na próxima fase. O primeiro gol saiu com oito minutos de jogo, com um belo chute de longe de Amadeu. Faltando pouco mais de seis para o intervalo, Zé Marques marcou o segundo após outro chute de Amadeu. 2 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o time da casa marcou o terceiro no primeiro minuto de jogo. Douglas Capa roubou a bola no meio da quadra e apostou de longe. A bola bateu na trave e entrou. A equipe de Moarama tentou descontar, mas tomou o quarto gol. Em uma noite inspirada, Amadeu aproveitou a oportunidade no chute rasteiro de pé na esquerda. Final 4 a 0 o Marreco. A vitória fez com que a equipe beltronense escapasse do rebaixamento. A vitória fez com que a equipe beltronense escapasse do rebaixamento.